É cada um aqui não dá pra acreditar Homem andando passeia sobre o mar Como um menino pode matar os gigantes Não é um filme, é a Bíblia que garante Tem um juízo com queixada ganha guerra Cego é curado e chega com lodo de terra Um para o sol não é um sol diferente Não precisa espantar, isso é coisa de crente O sol que para o mar que abre o burro fala Fogo no queime e a mulher que vira sal Leão jejum e o profeta não se abala Isso é coisa de crente, nosso mês nem ser normal O sol que para o mar que abre o burro fala Fogo no queime e a mulher que vira sal Leão jejum e o profeta não se abala Isso é coisa de crente, nosso mês nem ser normal Tem um juízo com queixada ganha guerra Cego é curado e chega com lodo de terra Um para o sol não é um sol diferente Não precisa espantar, isso é coisa de crente O sol que para o mar que abre o burro fala Fogo no queime e a mulher que vira sal Leão jejum e o profeta não se abala Isso é coisa de crente, nosso mês nem ser normal Fogo no queime e a mulher que vira sal Leão jejum e o profeta não se abala Coisa de crente, nosso mês nem ser normal